No Brasil é a capital teatral, é São Paulo, acabou, isso não tem o que discutir. E todos os atores concordam e quem vem a São Paulo pode perceber isso com muita clareza. Então acho que é natural mesmo que os críticos sejam mais severos. Mas eu digo que dá bem porque eu estava fazendo Babilônia e a novela estava muito louca na época porque a gente tinha perdido o frente de capítulos e a gente estava com uma gravação muito enlouquecida. A gente não sabia o nosso horário de gravação, o que a gente ia fazer no dia seguinte.